7 horas 34 minutos, fique atento ao horário para não perder o seu compromisso nessa manhã de quarta-feira. E olha só, o curso Mecânica de Salto Alto do DETRAN está com inscrições abertas. O objetivo é ensinar para nós mulheres como agir diante de um problema no carro. Quem vai trazer os detalhes para a gente é a repórter Tamir Skler, que está ao vivo. Então, Tamir, eu já começo perguntando para você se você já trocou um pneu ou precisa ir para o curso de Mecânica de Salto Alto, hein? Adriane, eu acho que até eu preciso, até preciso realmente de um curso, mas trocar o pneu eu sei. Nunca precisei, porque eu sempre troco um pouco antes, sou um pouco mais precavida, justamente para não ter que passar por uma situação como essa. Mas realmente eu já tenho uma noção, mas quem não tem uma noção e quer realmente aprender, tem a oportunidade de participar desse curso do DETRAN. As inscrições já começaram, vão até a sexta-feira. Para participar, você tem que levar os seus documentos básicos lá na sede do DETRAN, a partir das 8h30 da manhã até as 2h da tarde. Não é necessário agendar esse atendimento, porque a gente sabe que todos os atendimentos do DETRAN realmente já são agendados. Você precisa levar só o seu RG, CPF, comprovante de residência e o comprovante de escolaridade também, porque para participar é preciso ter pelo menos o ensino fundamental completo, ter mais de 18 anos e não é necessário já ter a carteira de habilitação. Até porque nem sempre é o motorista que vai ter que cuidar disso, as mulheres também podem ter essa independência para tentar aprender e estar nessa situação preparadas realmente para qualquer problema que tenha no carro. Vão aprender a trocar óleo, trocar o pneu, vão aprender como é que funciona toda a mecânica no carro. As aulas acontecem agora neste próximo sábado, no dia 16 e no sábado que vem, no dia 23, ao longo de todo o dia. Então, a partir das 8h da manhã até as 6h da tarde. E olha, é importante que você participe logo na primeira aula, porque se perdeu a primeira aula, a segunda, você já não pode participar. Vai ter, claro, uma parada para o almoço e aí ao longo de todas essas horas de aula, realmente a expectativa é que a mulher, né, que a participante saia de lá realmente preparada. Várias mulheres já participaram desse curso, já acontece desde 2007. São 100 vagas para essa edição, que esse curso já aconteceu inclusive no interior do estado. Então, muita gente já participou, muitas mulheres por aí já estão preparadas. Se você quiser fazer parte desse grupo, que vai saber como lidar em uma situação como essa, já se inscreve, já vai lá no Detran ao longo dessa semana para participar já no próximo sábado. Adriane, você já trocou um pneu, Adriane? Não, olha, desse negócio de mecânica de salto alto, eu malmente entendo de salto alto, porque o resto é bem complicado. Inclusive, preciso fazer esse curso lá do Detran, né, é uma oportunidade para todas nós termos um pouco mais de independência quando o assunto é carro e não passar perrengue por aí. Obrigada, Tamiris. Pelação, Manaus é uma das poucas cidades do mundo onde é possível observar jacaréis na área urbana. Porém, apesar de visualmente serem saudáveis e bem alimentados, os animais sofrem com o crescimento urbano desordenado e com o lixo nos igarapés. De todos os animais silvestres que viveram nos igarapés de Manaus, o jacaré é o que ainda resta. Muitas vezes, eles assustam a população quando aparecem no período chuvoso. O pesquisador Rony Silveira é professor da área de ciências biológicas da UFAM e trabalha com estudos sobre os jacaréis há mais de 30 anos. Segundo ele, a saúde dos animais está em risco. Essa é uma pesquisa que foi desenvolvida em parceria IMPA e UFAM, e onde era um mestrado e onde a mestranda descobriu que os animais urbanos, o jacaretinga em situação urbana em Manaus, quando o genoma dele, quer dizer, quando a parte genética dele foi comparado com aquela genética dos animais da natureza, já se notou uma diferença, que está ocorrendo mudanças, tá? Então, o que isso representa? Que é um indicativo de que as coisas não estão indo bem, que o nosso meio ambiente não está saudável. A fase da pesquisa agora estuda a alimentação do animal. 300 criaturas já foram analisadas. Há 30 anos atrás, era comum ver apenas jacaré dessa espécie aqui, que é o jacaré-coroa, na área urbana de Manaus. Com o passar do tempo, a cidade foi crescendo e o jacaretinga também passou a ser visto na área urbana. Hoje em dia, é menos comum, mas também já pode acontecer, de vermos espécies como essa aqui, que é o jacaré-açu, que pode chegar até 6 metros de comprimento, também já existe aqui nos igarapés de Manaus. Mas o que mais assusta é o que podemos encontrar dentro do estômago deles. Vidros, pedras, plásticos, muito lixo. Nesse vidro aqui, por exemplo, olha só, a gente já tirou um pouquinho do que pode ser encontrado dentro do estômago de um jacaré-açu. Tem esse porco de plástico, mas também tem esse aqui, que é até dificultoso de tirar do vidro, não é, professor? É, exatamente. É um volume muito grande, né? Isso é um saco de fibra, né? Muito grande, que a gente usa pra guardar farinha e etc, né? Que foi pro igarapé e o bicho pegou, né? É uma coisa assim, inimaginável, né? Que um, olha, tá saindo, que um animal, ó, tudo isso é um saco plástico, ó. Quer dizer, como é que um animal pode viver com uma coisa dessa, né? Outro fator preocupante é a mutação genética, causada por substâncias poluentes presentes na água. Segundo o pesquisador, os problemas podem atingir outros animais e também afetar de alguma forma os humanos. Ficamos muito preocupados, né? Porque se eles, que são muito mais resistentes do que nós em termos de sistema de defesa, né? Sistema imunológico, como chama, se eles já estão sofrendo, isso pode ocorrer com outros animais e conosco também, né? É só uma questão de tempo. Porque você tem que pensar como vai ser daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, né? A gente tem que projetar assim, mesmo que eu não esteja mais aqui, mas eu tenho que pensar na população que vai ficar, né? Então, é um indicativo, é um alerta de que a gente precisa repensar os nossos corpos hídricos, né? Os nossos igarapés, que há algumas décadas atrás eram balneários, né? Incríveis para a gente se banhar, mas agora não. São basicamente esgotos a ser o aberto. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso, tentar errar menos daqui para frente. E agora o esporte. Aderbal Freitas Jr., um atleta amazonense de fisiculturismo. Agora ele luta para conseguir uma vaga na categoria profissional, mas para isso ele tem que ser o grande destaque de uma competição internacional. E faltando apenas um mês para a disputa, ele iniciou a fase de perda de peso através de uma dieta e uma rotina rigorosas. O dia de Aderbal começa às seis da manhã, quando o atleta precisa levantar para treinar. Antes das sete, ele já está na academia. O instrutor passa o treino e orienta cada exercício. São poucos minutos de musculação, até porque, no atual momento, o fisiculturista precisa tomar cuidado para não perder massa magra. Ele acaba fazendo, então, uma musculação mais leve, é isso? É, não tão leve. Leve em termos de carga, né? A carga já não é tão mais intensa. Mas a gente procura trabalhar mais as contrações e dar uma intensidade maior no volume das repetições no exercício, que é o que ele precisa agora. Os treinos do atleta mudam constantemente, mas o foco é o mesmo. E o desafio de proporcionar ao fisiculturista o melhor resultado é de responsabilidade do instrutor, que está com ele desde o início da trajetória do Aderbal no esporte. Sempre é um desafio. Toda preparação é um desafio novo, porque a gente precisa sempre mostrar algo mais. O maior desafio da carreira do atleta, no momento, é conquistar o ProCard, uma espécie de licença para competir. A minha grande meta é agora ganhar esse ProCard em um desses três campeonatos, que vai ser o primeiro em Lima, no Peru, o segundo vai ser em São Paulo e o terceiro vai ser na África do Sul. A disciplina do Aderbal vai além dos treinos pesados na academia. Em casa, ele também tenta seguir uma rotina. Aos domingos, prepara toda a alimentação que precisa para o decorrer da semana. E olha, são oito refeições diárias de muita salada e proteína. E isso porque você está precisando emagrecer, Aderbal, para o campeonato. É isso mesmo? Exatamente. Já estamos a menos de 30 dias do campeonato e eu já começo a fazer um trabalho de baixa de peso. Eu, para o campeonato, eu chego a perder até 17, 18 quilos. E como é que faz para perder esse peso comendo muito? Na verdade, isso tudo vai de acordo com a proteína e a quantidade de comida que eu tenho que ingestar durante o dia. Isso tem um cálculo. Eu tenho um preparador, eu tenho um coach que ele faz todo o cálculo do que eu tenho que comer ao longo do dia. Isso vai mudando a minha comida, ele vai mudando o estilo da proteína, o estilo do carboidrato, a quantidade de água que eu tenho que tomar dia. Então, tudo isso influencia. Só que ao longo desses 30 dias, eu aperto um pouco no que nós chamamos de cardio. Eu faço de um até três ou quatro cardio, que são exercícios aeróbicos, entre bicicleta, caminhada na rua, bike, escada. Então, tem vários exercícios que eu faço para que o metabolismo acelere e isso me ajude a perder peso. Hoje você está pesando quanto? Hoje eu já estou com 78. Precisa quanto? Eu preciso bater 68. Então, são 10 quilos. Na verdade, está tudo de acordo com o cronograma. Eu preciso sair de Manaus no dia 10 de abril com 74, 73 quilos. Então, está tudo conforme o programado. Em abril, o atleta viaja para Lima, no Peru. E lá precisa superar os melhores da América Latina para conquistar o tão sonhado título que vai garantir o Procard. Eu tenho muito ansioso e uma boa expectativa. O Júnior é um rapaz que se dedica, é esforçado, faz por amor, por coração. Então, fica mais fácil de se trabalhar. A ansiedade é grande. O desafio, maior ainda. Mas o desejo de voltar para o Amazonas com o título supera qualquer dificuldade. A ansiedade, ela toma conta, mas a cabeça, ela sempre tem que estar no lugar, né? Eu estou bem confiante. Acredito que eu estou colocando para esse campeonato a minha melhor forma física, né? Para o fisicoturismo, nós chamamos de shape. Eu acho, eu não tenho certeza que eu estou colocando o meu melhor shape para representar bem e, se Deus quiser, conseguir o meu Procard. E o Cravo Magá é uma luta variada das artes marciais, só que é sem regras. O único objetivo é a autodefesa. E como estamos no Mês das Mulheres, uma academia de Manaus está disponibilizando aulas gratuitas para nós, mulheres. O professor faz uma demonstração de como reagir em uma situação de assalto, onde a vítima é surpreendida à traição. Pera, volta. Uma, duas, três, praxe. A vontade. Neste outro momento, a simulação envolve uma arma branca. E, novamente, o professor demonstra como se defender. Pera aqui, ó. Chama no carro, relógio, volta. Técnicas como essas fazem parte de uma luta chamada Cravo Magá. E, durante o mês de março, mulheres de todas as idades serão contempladas com aulas gratuitas da luta nesta academia localizada no bairro Cachoeirinha. Nós sempre temos atividades voltadas para as mulheres, aulas gratuitas durante 30 dias, no mês de outubro e no mês de março. O Cravo Magá é um estilo de luta que visa apenas a autodefesa. Desenvolvido em Israel, a modalidade deu tão certo que passou a ser utilizada pelo exército israelense. Não existe competição nesse estilo de luta que visa apenas a sobrevivência do indivíduo. O Cravo Magá é um sistema de defesa pessoal. Como ele é um sistema de defesa pessoal, não existem regras. Ele é voltado para a sua própria segurança e segurança de terceiros. Então, partindo desse princípio, tudo que você pode usufruir para você sair de uma agressão é válido. No Brasil, a luta é praticada por quem trabalha como agente de segurança pública e privada. Militares também aderiram à modalidade. Então, ele é muito importante porque antigamente você ia muito para a agressão física. A luta também trabalha o psicológico da pessoa. O Jorge, por exemplo, usa as técnicas no dia a dia para controlar o estresse. É uma filosofia de vida que nos permite manter a calma. Nesse estresse cotidiano que nós vivemos, saber manter a calma numa situação de perigo é essencial. Segundo o Jorge, o Cravo Magá é uma luta democrática, onde todos podem participar. Independente do peso, do tamanho, do gênero, as minorias usam bastante. Por quê? Porque os pontos que nós atuamos são pontos que, por mais que a pessoa seja grande, eles têm eficácia. Raquel é a prova disso. Com apenas 18 anos, a jovem já viveu várias situações onde precisou de defesa. Buscou as aulas para não se sentir mais tão frágil diante de um agressor. Um cara tentou me assaltar puxando pela minha mão. Eu fiquei nervosa de primeira, só que aí eu meio que consegui sair e não levou nada a meu. E hoje, como é que você se sente? Eu me sinto não 100% segura, mas me sinto um pouco segura porque se algo aconteça comigo, for acontecer comigo, eu vou ter uma base de como vou me defender de primeira. Mas é claro que só é em situações que realmente dê para eu me defender. Porque senão, prefiro que leve tudo meu porque minha vida é mais importante. Ficou interessada em participar? A academia fica lá na Avenida Presidente Castelo Branco, no bairro da Cachoeirinha. Você pode entrar em contato com o professor Mário Brasil pelo telefone 999-63-6587. E na próxima quinta-feira, o Corpo de Dança do Amazonas apresenta o espetáculo Mata, no palco do Teatro Amazonas. A apresentação traz uma reflexão sobre o futuro dos povos indígenas. É a abertura da temporada 2019. A entrada no teatro é gratuita e os bailarinos estão nos últimos ajustes. A ideia do espetáculo Mata é fazer o público refletir, pensar. É uma dança forte que exige bastante dos bailarinos. Essa coreografia, esse espetáculo que a gente está levando para o Teatro Amazonas, se chama Mata, que é do coreógrafo Clébio Oliveira. Fala da resistência, tanto do corpo como da resistência de todo o ambiente que a gente está vivendo na atualidade. Então é um trabalho que o público vai ficar bastante impressionado. Além de exigir muito do corpo, o espetáculo também tem a proposta de, com movimentos, com a dança, fazer o público se envolver com questões que são de todos nós. O Clébio trouxe para a gente várias discussões sobre o cenário político do país, sobre o cenário indígena do país e muita coisa que a gente acaba se identificando por ser nortista. Então a gente se percebe muito nesse lugar de resistência, tanto física quanto no próprio diálogo que a gente vai fazendo entre nós e os indígenas. e os intérpretes dentro da cena. Adriana, além de ser uma das bailarinas do espetáculo, ainda trabalha como assistente de coreografia. É um exercício também que eu faço, de saber desempenhar as funções em momentos diferentes. Logicamente que tem momentos que eu não ensaio, além de estar atuando como bailarina, eu estou também fazendo assistência. Mas, assim, em espetáculo, aí sim eu me preocupo com a minha performance, porque, assim, é uma união de esforços, né? Cada um tem que fazer o seu trabalho bem feito para o conjunto dar certo. Para ensaiar todos os 23 bailarinos que fazem parte do elenco, o André Duarte não perde um movimento. Fica ligado em todos os detalhes, para que a noite de quinta-feira seja perfeita. Está sendo um desafio ainda, né? Porque é um trabalho super diferente, desafiador, né? Que traz uma questão cultural, né? Que é da nossa região. A questão é impactar, emocionar, provocar, né? E trazer essa reflexão toda para a obra. A trilha sonora especial, os movimentos fortes, marcados e cheios de interpretação, fazem com que o espetáculo mata seja uma ótima opção para os apaixonados por arte. O espetáculo, ele trabalha com muita resistência. Eu acho que tanto no discurso, quanto na coreografia como um todo, né? E é como se o corpo inteiro falasse de um discurso só. Ah, e vale lembrar, a entrada no teatro é gratuita. E turistas do mundo todo chegaram a Parintins em um cruzeiro holandês. E esse é só o início da temporada de navios estrangeiros. Uma ótima notícia para os comerciantes da Ilha Tupinambarana. O navio holandês chegou em Parintins com aproximadamente 700 turistas. A maioria é canadense e americana. A feira de artesanato da área portuária ficou movimentada. A arte palintinense encanta os visitantes, que fazem questão de levar uma lembrança da terra do folclore para o país de origem. Esses vendedores vieram com trajes indígenas para atrair a preferência da clientela. Hoje a gente não veio pintado, mas geralmente a gente vem com o rosto pintado, com o coca, porque chama bastante a atenção deles. Aí ele vê a gente usando e já sabe para onde serve, né? Além dos turistas conhecerem os cartões postais da ilha, eles prestigiaram o show de boi-bombar. Tanto do backup show, tanto do garantido, eles fazem o show, né? Assim, eles gostam, não tem o que reclamar, né? Esta turista canadense da cidade de Vancouver veio pela primeira vez em Parintins e ficou apaixonada pela cultura local. Estão programados outros três cruzeiros para aportarem na cidade no mês de março. E esse cruzeiro chega aqui em Manaus na próxima sexta-feira. O Manhã no Ar de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Um excelente dia. Fique com Deus e não esquece que amanhã, bem cedinho, a partir das seis horas, a gente tem encontro marcado e eu, claro, espero por você. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.